Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal! Puxa a vinheta! Meus amores, hoje estamos aqui para contar a vocês o que foi que a gente construímos em um ano e meio, eu acho, recebendo do YouTube. Eita! Será que comprou a fazenda? Mas vocês viram, vocês... Quem é mais antigo aqui, sabe... Deixa eu abrir essa portinha aqui, tá, gente? Por causa que se não... Estou escuro aqui. Pronto. Quem é mais antigo aqui sabe, gente, que a gente... Construiu bastante coisas juntas. E lembrando também que vai fazer um ano que a gente está morando junto mesmo, tá? Vai fazer um ano. E nesse peorido a gente construiu bastante coisas, gente. E graças ao YouTube, não? É isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa era a remoeda para tirar esse dinheiro do YouTube. Pronto. Em 2019, né? É, 2019, gente, por aí. Eu acho que no início de 2019, o YouTube mandou um negócio dizendo que era... que chega a 100 dólares. E o preço mínimo é 100 dólares para tirar o dinheiro, né? Pronto. E o Buru Kussu para tirar esse dinheiro, gente? A carta que não chegava. Aqui não chegava a carta. A carta chegou e voltou de novo. A gente ficou esperando. Eu acho que foi uns seis meses... Para tirar o dinheiro. Depois que o YouTube mandou a notificação para a gente tirar o dinheiro. A gente esperou seis meses para ainda tirar. Por quê? A gente não tinha conta. Vai demorar, hein, Mô? Conte. A gente não tinha conta, né? E também a carta não chegava. Então a gente teve que esperar quatro meses para a gente botar lá o comprovante e tudinho. E ainda fizemos a conta, esperemos três meses para o cartão chegar. O cartão não chegava, dava a bichinha com o cartão da caixa. O cartão da caixa, que a gente tinha que dar poupança, né? É, aí dá buida. E vamos lá. A primeira coisa que a gente fez quando recebeu o primeiro dinheiro foi... Nossa, sério, era o sonho da gente. Comprar a nossa TV. A TV. Tem até vídeo aqui, né? Tem vídeo. A gente comprou na TV. Era o sonho daquele... Nossa Senhora, né? Tudo que a gente queria era essa TV. E hoje é o xodó também da casa, né, gente? A gente nunca mais dá frente a TV, por causa que é onde tem uma história por trás, né? Que aí foi a gente construir tudo. E a primeira vez que a gente construiu. Depois foi o quê, Mô? O ventilador. O ventilador, sim. A gente comprou a TV e o ventilador. E paguei mais dívida. Eu com o primeiro dinheiro do YouTube. Não foi? Foi. Ficou muito. A gente ficou tão feliz. Nossa Senhora, deu uma carreira tão... Eu digo, esse dinheiro não sai, não. Eu ficava dizendo, esse dinheiro é... Sem ilusão. Eu disse, vou! Quando eu viro que era a conta... Eu dei uma carreira, eu tava trabalhando no jogo de bicho. Deu uma carreira lá pra casa. Só, Mô, cadê? 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 Deixa eu ver. E na época, gente, que aí parece que foi... Quatro mil e pouco por aí. Foi. Quatro mil e pouco de real na conta. Porque eu tava juntando, acumulando uns seis meses, entendeu? Sim, eu tava juntando... E naquele tempo, não tinha visualização que tem hoje também, né? A gente nem sabia. Aí, pronto, gente. Aqui tá caseiro mesmo, tá, gente? O vídeo. Então, se tá troncho, não relevem. Aí, depois, foi o que mesmo, Ana, depois? Segundo pagamento, a gente... A gente não vai lembrar, né, gente? De tudinho, né? A gente comprou roupa. A gente foi comprar roupa. Depois, eu acho que uns seis, sete meses recebendo, a gente resolveu fazer a reforma da casa também. Mas antes, a gente ficou comprando um móvel. A gente comprou um móvel. A gente comprou um móvel, a gente comprou aquele guarda-comida. A gente juntou o dinheiro, temos a entrada. Não, o guarda-comida não. O guarda-comida foi o que eu pagou. O guarda-comida é a mesa. Eu só sei que depois foi o que eu... A cama, a gente comprou. Foi o dedo do YouTube. A cama e aquele negócio que bota o coisa em cima. Provavelmente, tudo que tem aqui dentro é o dedo do YouTube. Aí, vamos lá. Aí, depois, a gente focou em quê? Reformar a casa. Reformar a casa. Não tem condição de a gente reformar a casa, né? Aí... Foi de tudo de pouco em pouco em pouco. Juntamos, começamos a juntar de pouco em pouco. Também tem outros procedimentos de entrar dinheiro também, que não é só do YouTube. Aí, a gente fez o quê? Damos uma reformada na casa. A gente inventou disso. Se for não reformar, 10 mil reais dá pra reformar essa casa? Vamos reformar? Mas quem mandou? Passam seis meses reformando a casa. Morando de aluguel. Seis meses. E foi pegado. E por quê? Mou que era servente, viu? Meu Deus do céu. Mou que era servente pra ajudar o Pedrinho. Porque se pagasse, era muito mais. Vocês que estão aqui agora há pouco tempo no canal, pode ir aí que tem na reforma, né? Na playlist. Tem a reforma nessa casa aqui. Tem desde o início. A gente fez tudo. Mostrou tudo pra vocês. E eu confesso a vocês que eu já tô muito realizada. Porque foi trabalho. Foi muito trabalho. Aí começamos aí quando a gente começou, disse, 10 mil dá. Aí vamos. E entramos com 10 mil. Oxi. E só deu pra comprar o material, gente. Eu digo, eita, agora se lasquei. Mas aí tem gente que ainda tava morando de aluguel, pagava aluguel 100 reais de aluguel. Aí dá graça de eu que era 100 reais, né? Era 100 reais, né? Eu não pagava água nem nu. Ainda bem, ainda bem, não tinha nem água. Só o burjão, parece, né? Aí é a feira, né? Porque lá, né? Aí comecei pra peitar. Apeitado e pronto. Agora lasquei. O meu canal tava bom, tudo, graças a Deus, tá ótimo. Mas não tava dando aquele dinheiro que a gente pensava que ia dar de novo. Porque na época o dólar subiu. A gente recebe de dólar. Tem hora que o dólar cai, a gente se lasca. Aí, gente, é... Teve um momento que a gente pensou de desistir de reformar a casa. Eu queria vender a casa. Eu me estressei disso, meu. Pelo amor de Deus. Vou desechar aquela porra do jeito que tá. Aí dá fim. E eu sempre não, né, amor? Não, vai que a gente vai conseguir isso. Sempre ali, né? Até longe. E vem tempo de fazer um tanque aqui na sala. Vocês podem ver qual é aquele tanque. Foi, crá, esse tanque aí é armário. Foi a pior coisa que a gente vi todo dentro dessa casa. E foi a melhor mesmo tempo. É, né? O pior pra fazer. O melhor dentro da casa, né? Dentro da casa. Mas foi muito trabalho na época. Não foi bom? Eu gastei muito nele. O pé dele também é bonzinho. Mas era que nem uma tataruga devagar. A gente ficava, gente, é... A gente ficava um mês sem pegar no batente. Um mês, dois meses, né? Ajuntando dinheiro. Realmente. Aí depois a gente voltava. Passava um mês, dois meses e voltava. Entendeu? A gente até criou uma vaca. Na época não foi. Mas eu disse, não, amor. Bora construir pra gente ver. E aí foi muito massacrado. Porque a gente fez a vaquinha online. Foi. Então a gente decidiu tirar... Não... Acabar, né? Com a vaquinha. Não querer a vaca. E aí a gente fez, ô amor, bora com o nosso esforço mesmo. Porque sempre vai ter aquelas pessoas. Ah, conseguiu construir a casa. Foi uma casa com o dinheiro dos outros. Assim, com vaquinha. Aí é muito fácil. Eu vou fazer minha vaquinha pra eu... Pra eu... Pra eu... Pra minha fazenda. Vou botar a vaquinha pra fazenda agora. Todo mundo tá botando vaca. Eu vou botar vaca também. Nossa. Nossa. Aí, uma vaca pra fazenda. Uma vaca pra fazenda. Entendeu? Então, vamos lá. O YouTube abriu muitas portas pra gente, gente. A gente trabalhava de bicheira. Todas duas eram bicheira. Que é jogo de bicho. É um trabalho muito honesto, gente. Todo mundo sabe. Mas é um trabalho muito... Humilhado. Humilhativo e também psicológico. Você fica muito estressada. Você acaba com o seu psicológico. Você não tem o psicológico? Eu acho que eu morro doido por causa disso. É, eu sou doido por causa disso. Eu morro doido por causa de tempo. Um jogo de bicho que vi no céu. Eu posso nem ver uma máquina. Eu posso nem dar uma palavra. Aí a primeira oportunidade que a gente teve de sair desse trabalho. A gente saiu. A moça saiu primeiro. A gente falou, amor. Bola tudo. Bola tudo ou nada. A gente decidiu sair pra viver do YouTube, minha gente. A gente vive hoje do YouTube e também de outras coisas também, né? Que de vez em quando eu também faço um bico, a gente também tem as outras coisas, né? É, que não venha o caso, né, gente? Que não venha o caso. Mas praticamente do YouTube a gente vive. Praticamente do YouTube. Se não fosse o YouTube, a gente tava fodida. E pra quem disse que não é trabalho, o YouTube é trabalho sim, tá? É uma empresa séria. Que a gente tem um contrato assinado. O YouTube. Certinho. A gente tem que fazer tudo o que eles pedem lá pra dar certo. Sim, não se lave. Regras, né? Tem tudo. Gente, tudo é trabalho dia de hoje. Se você é grande, é trabalho. É muito esforço. Eu e morro. Eu e morro. É quebra a cabeça, amor. A gente para aqui no sofá e fica pensando. Dá ali a lista de vídeo que tem que fazer. Vou mostrar pra vocês que não é brincadeira não. Todos os dias a gente faz vídeo pra vocês. Traz vídeo aqui pro canal. Hoje a gente traz dois. Que vocês viram aí. Essa semana dois. Hoje provavelmente vai dois também. Não sei. Quem sabe. Porque já é tarde. Olha aqui, gente. Essa lista aqui, gente. Fica tudo. É, provavelmente vídeos, ó. Tudo vídeos aí. Tá vendo aí? A gente pensando tudo em vídeo aqui, ó. Aqui. Fica quebrando a cabeça eu e ela. Entendeu? Quais vídeos que já foram. Pra modo de trazer conteúdo novo pra vocês. Então a gente começou de novo. Aí a gente planejou o quê? A moto. E a última conquista da gente foi a moto. Não foi, amor? Vou contar a história da moto completa. Pra quem não sabe aqui. Direitinho. Veja só como é que é o ruído. Da moto. É. E aí o irmão, a gente disse. Vamos, amor. Vou juntar pra gente. A gente juntou três meses, não foi, amor? Foi por aí. Três meses. Porque tudo, tudo. Fomos três meses. De três a quatro meses a gente juntou pra comprar essa moto. Aí a gente comprou a moto. A outra moto. Né? Porque deu um problema nela. Ela comprou uma moto. A moto deu um problema. De repente, no motor e deu um jeito pra lá e pra cá. Acabei vendendo a moto. É. Essa daqui é outra, gente. Essa moto aqui é outra. Não preferi mostrar pra vocês por causa que... Porque foi muita zica, eu acho. A outra moto deu muita zica, minha gente. Não sei o que deu, não. Deu zica que eu vendei a moto dentro de cinco dias. Não foi, amor? Dentro de cinco dias eu comprei a moto, tudinho. E tive que vender de novo ao menino, tudinho. Foi isso no ruído. Eu ia causar problema com aquela moto. Mas, graças a Deus, eu resolvi tudinho. Fui pra outro canto, comprei essa. Mesmo... Eu só mudo mesmo ano. Somente. Mas tá ótimo. Mas tá maravilhosa, gente. E essa aí não dá defeito nenhum. Pô, isso que a gente nem decidiu mostrar aqui no canal. Eu nem vou mostrar. Foi muita zica, gente. Sem brincadeira. Eu tenho muitas pessoas que não gostam da gente. Que fica... Botando coisa ruim. Botando coisa ruim em cima. Não sei se você vai ver a tendência, mas a gente acredita, tá? Eu acredito. Então, foi. A gente comprou a moto, né? Nossa moto. E a última conquista foi ela. E o Nelson pretende agora comprar a fazenda. Não. Não, não. A gente não vai nem contar o que é, mas... Agora a gente vai também focar também no canal, minha gente. Comprar câmera, comprar notebook. Eu disse, amor, é próximo dinheiro. Esse vermelho, mas no próximo mês, se Deus quiser, a gente vai fazer um vídeo pra vocês comprando notebook. O notebook é pra... Vou fazer tudo possível pra comprar o nosso notebook, gente. E as câmeras. Tem que comprar duas câmeras ou três. E tem que comprar microfones pra continuar com Dona Raimunda. Eu quero continuar com Dona Raimunda. Nós queremos em homenagem a vocês aí que estão inscritos lá no canal. E precisamos de microfone pra Dona Raimunda ir pra rua. Mas isso é tudo no longo do tempo. É tudo no tempo. Dona Raimunda ir pra praia, Dona Raimunda ir pro canto ou pro outro. Entendeu? A gente vai levar a Dona Raimunda pra explandir. Explandir. Olha aí. Eu digo a você, gente. A gente vai... O canal vai ficar mais profissional, tá? Eu vou fazer um curso online mesmo pra aprender a mexer. Ou se não, eu pesquiso no YouTube mesmo. Fala curso, amor. Eu também vou fazer um curso de veterinária. Eu pretendo ser veterinária de graça. Eu, por exemplo, paga. Você vai, por exemplo, assim. Se eu for veterinária, eu quero trabalhar assim. Se o seu cachorro tiver doente, eu vou lá. Cuide do cachorro, você só paga o mesmo medicação. Não quero negócio de ser pago, não. Não, você arrasou. Arrasou, não. Eu vou fazer isso. E teve veterinária de... Olá, Nivi? Vou ser veterinária sim, se Deus quiser. Eu vou porque eu gosto muito de cuidar dos animais daquilo, né? Eu cuido. Não sei cuidar, mas eu cuido. Então, assim. Cuida. Cuida mesmo, viu, gente? Aí sim. Aí a gente vai fazer o... A gente vai comprar uma câmera. Primeiramente, a gente vai comprar o notebook, né? Por causa que a gente precisa também. Precisa pra editar os vídeos mais profissionalmente. Depois a câmera. Depois a gente vai juntar pra... Celular também. ...comprar a câmera. Né? Por causa que já... Gente, eu sei que a câmera é boa. Ó, não é ruim, né, gente? Mas o celular tá todo trincado. Né? Ruim. Mas é por causa que... Memória, gente. Você não sabe a agonia que é pra postar vídeo. É. A gente tem que apagar todos os vídeos. Deixar nenhum vídeo na galeria. Pra poder postar um... Gravar um vídeo pra vocês. Sem memória nenhuma. Boca. E o meu... O meu nem se fala. Mas é pior. A câmera é mais coisada. Lá pra frente. A gente vai focar logo no que é preciso, né? Que é o notebook e a câmera. A gente, se Deus quiser, vai comprar esses dois. Pra melhorar a presença da gente num canal. Claro. Melhorar pra vocês também. Imagina eu. Eu vou ficar um nojo. Imagina eu até a pele. Vai limpar? Imagina. Vai nascer a nova. Aí vai comprar daquela. Porque nem de vlog mesmo, gente. Não vão comprar a cara profissional grandona. Porque não tem 14, 15 mil reais. Aí já tá demais, hein? Tá bom. Se contenta com pouco. E eu e amor também assim. Que a gente é daquelas pessoas que... Quando foca. Foca no que é preciso. Né? Exemplo. A gente tem um sofá. Pronto. Se o sofá tivesse velho, né? E a gente tivesse precisando de outra coisa. Exemplo. A gente tivesse precisando de um celular. Né? Precisando mesmo. A gente ia comprar o celular. Deixava o sofá. Não tinha o sofá. Tava quebrando galho e tal. Aí a gente focou em comprar o notebook pra edição, gente. Pra tudo isso, né? Melhorar mais um pouco a coisa do canal. Porque a gente comprou a moto. Que é o foco. Por que a gente comprou a moto e não o notebook e a coisa? Sabe por que a gente vai pra longe? A gente gosta de mostrar vídeo pra vocês longe. Cidade grande, né? E aí precisava de uma moto também pra o Adrien andar com a gente. Eu já não fui em Recife também. Por causa que eu não tô com habilitação. Mas eu irei tirar minha habilitação. E irei mostrar Recife e outra cidade. Entenderam? É isso aí. Então esse é o vídeo, gente. Hoje a gente vive quase 95% do YouTube. A gente tá construindo as coisas tudo graças ao YouTube. A gente não recebe milhões de milhões. A gente não é rica. A gente deve. Tá? Como vocês viram, os boletos pra gente pagar. Tem que dever mesmo. Porque o povo tem que dever. A gente é como qualquer ser humano. Que a gente paga no carnê. Tá? Mas a gente vai tendo as nossas coisinhas assim. Temos nossas casas todas mobilhadas. É isso aí. Toda mobilhada. Reconstruída. Geladeira quebrada, mas tem carne dentro. É o que vale. Tem carne dentro. O guarda-roupa também. O guarda-comida, velho. Mas tem comida dentro. É o que vale. Eu acho que várias pessoas... Tendo isso em casa, tá ótimo. Eu acho que várias pessoas perguntam. Por que você não jantar geladeira? Por que aqui não tem? Não, eu vou ocupar a gente pra outra. Melhor ainda. Porque a gente pediu um pra vir. Um homem não veio. Foi. Aí por isso que tá até hoje. Aí a gente vai comprar outra usada. Vai comprar. Até a gente comprar uma boca. Eu quero comprar daquela. Que é o meu nome daquela? Aquela prateada. Eu quero uma geladeira daquela prateada. Que eu abro assim. Que eu aperto assim. Que eu abro. Ela abre. Abre. Você quer comprar daquela, gente. Que é inox. Eu quero comprar daquela boca. Eu tô aqui. Ó, geladeira. Abre aí. A geladeira faz. Nossa. Então aí tá muito feliz, gente. Muito obrigada. Compartilha os nossos vídeos. Assiste comercial. Que isso ajuda demais. Eu sei que vocês assistem, né? Por isso que isso ajuda mais. É já pra caramba. Mas isso aí ajuda a gente, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu quero que vocês tenham gostado. Pra vocês conhecerem mais um pouco a gente. E vocês que estão entrando aqui novatos também. E várias pessoas tem dúvida. Vocês trabalham fora, não? Não, não trabalham fora. Só foca 100% no youtuber. Eu e mofoca. No canal. No canal. Tá? Tchau, gente. Vem, Deus e Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.